Dá-lhe, boy! Tchá, carai! Boa noite! Ah, eu amo, eu amo essa época que a gente tá vivendo agora, Ziz, sabe? Final de um ano, começo de um ano novo, né? Momento que a gente para, a gente reflete, né? A gente começa a pensar em tudo que a gente fez no ano anterior e tudo que a gente pode fazer melhor no ano que vai chegar, no ano que chegou, né? A gente sempre fica com essa sensação, acho isso muito foda, né? A gente se questiona, a gente quer ser melhor, a gente se pergunta Porra, por que a pessoa tá devendo a Deus e o mundo ir comprar um iPhone? A gente... Tem esse questionamento? Não, não me entenda mal também, eu não quero que vocês comprem um Moto G também. Não é isso. Alguém tem um Moto G aí? Levanta a mão. Não balança não, senão acende a lanterna. Acende a lanterna. Ah, mas porque é foda, eu troquei, eu troquei, eu comprei um iPhone novo agora, recentemente. Comprei um iPhone novo, comprei um iPhone 15 agora. Eu dei o meu de entrada, mais meu carro de entrada. Joguei o meu apartamento que eu moro, que é alugado também no bolo. Pago até IPTU aquela porra. Que celular caro do cara? Eu vou morar nele agora, vou morar nele. Não, é caro, é caro. A gente precisa se esforçar pra ter o que a gente quer. E eu acredito nessa parada, eu falo assim, a gente brinca, mas porra, quer ter um apartamento foda que você sonhou? Trabalhe e vá lá e conquiste. Você quer ter o carro dos seus sonhos? Trabalhe, vá lá e conquiste. Você quer ter um iPhone novo? Trabalhe, faça prostituição de noite e vá lá e conquiste. Tem gente aí se perguntando, ah, então foi assim que você conseguiu. Não, não foi assim, não. O meu foi no Olimfans, aí eu tô atualizado. Alguém não sabe o que é o Olimfans? Sabe, o mais velho, né? Mas como é que eu posso explicar pro mais velho o que é o Olimfans? É tipo um carrefour de nude na internet. Aí as pessoas tiram foto nua pra vender. Tem gente que ganha dinheiro pra caralho aí. O foda é explicar isso numa mesa de jantar da família. Porque o pessoal tá ganhando dinheiro, aí fica bem de vida, senta todo mundo pra jantar. Imagina o constrangimento. Aí o sol tá na mesa, o tio fala, nossa, tá bem de vida, hein? Célular novo, carro novo, apartamento bom. Tá trabalhando com o quê? E você? Com um conteúdo. A pessoa não vai entender, ele é produtor de conteúdo. A pessoa, ah, é tipo youtuber. Aí você, é, mais ou menos, mais ou menos isso aí. Aí um primo que passou num concurso falando no meio da mesa. Eu agora tô concursado. Sou funcionário público, trabalho até as quatro horas. E você pensa, eu trabalho de quatro. É outra coisa. Fica um constrangimento pra você explicar pra sua família. Mas eu gosto desse momento. Eu gosto desse momento do início de um ano novo, sabe? Eu gosto desse momento porque eu fico sempre pensando no meu tempo de escola. Eu sempre penso na época do colégio. Na época que a gente vivia coisas no colégio. Fica muito foda, né? E aí sempre dá aquela nostalgia, né? Aquela vontade de abrir a boca e dizer Graças a Deus me livrei dessa porra. Aí a gente pensa que virou adulto. Que aí é pior. Tu não sabe o que é pior. É viver na escola ou ficar adulto. Cara, pô, você ficar adulto é uma porra. Você ficar adulto é como se a vida, a escola, chegasse na sua cara, desse tapa na sua cara. Falando, não chore não, seu filho da puta. Se você chorar, eu boto outro boleto na sua cara. É um momento que a gente fica reflexivo. Eu gosto de pensar nessa época. Começou o ano, eu fico pensando o quê? Começou o ano, tem gente agora fazendo o quê? Mudando de escola, né? Saindo da escola particular pra outra escola particular. Ou saindo da escola particular pra escola pública. Que aí é foda. Porque a gente estudou sempre em colégio particular. Porque colégio particular, porra, é foda. Você sai do colégio particular, é o quê? Aí você pensa, não, agora eu vou me adaptar a novos professores. Né? Novos métodos de ensino. Fazer novas amizades. E outra condução para ir embora para casa. Na escola pública, quando você sai da particular, você entra na escola e fala, vou morrer. Não passo de sexta. Então, você sair da escola particular pra escola pública, é tipo tu namorar com o Cauã Raymond. E a vida, em um determinado momento, fala, então, não dá mais. Mas você não vai ficar sem namorado. Manuel Gomes, vem cá. E ele vem, olha, tem vacina minha. Meu amigo. Não, a vida não perdeu, não. Porque o colégio particular é um nível do caralho, porra. Tu chega num colégio particular, é uma coisa fina. Né? É bonito o colégio, é todo pintado. Pintado não, é de azul lixo. Pra não gastar tinta. É de azul lixo. Os funcionários da escola é de roupa social. Né? Tem um apitinho, tem um cachá. Né? É lindo, é tudo limpo. As cadeiras, impecáveis. A quadra da escola particular. Falta só marcar a data de horário pro jogo da seleção brasileira de futsal. E a pública? Meu amigo, a escola pública é pra se fuder. A escola pública é um carro condicionado de 12 mil BTUs. Não, 12 matéria. Tem o caderno aqui, ó. Calor do caralho. As cadeiras mole. Tu não sabe se consegue sentar ou não e se vai cair. Fora que você nem sabe se tem coragem de sentar. Que tem cadeira que você olha e tem uma jeba do caralho desenhada. E ele desenhou dura, que é pra ficar na madeira. Uma porra de uma rola enorme. Tu não tem coragem de sentar na cadeira. Porque você não senta que se você sentar, a sala todinha vai ter onda com a sua cara. Aí tu faz o quê? Vai buscar cadeira em outra sala. Aí volta com outra cadeira de outra sala. E a professora... Oxi, por que tu vai buscar cadeira em outra sala, tendo uma cadeira aqui? Sente nessa, você fala, lá ele, pra professora. A professora, sente nessa, não vou sentar não, professora. Tem uma rola nessa cadeira. E a professora, nossa, vocês maldam tudo também. Maldam tudo uma porra, olha aqui o tamanho da jeba. Tá dura, professora, tá dura. É na madeira, eu não vou sentar aí, não. E a professora, eu provo pra você que isso é tudo coisa da sua cabeça. Me dê essa, que eu vou sentar. Ele, professor... Não sente não, que eu... Professor... E ela pega a dela e fala, sente na minha. E a sala todinha, senta, senta. Meu amigo, colégio fômico, ninguém perdoa nada. Ninguém perdoa nada. Não tem laboratório de química, mas tem uma sala de informática. 750 alunos, 4 computadores. É ou não é? 4 computadores. Aí entra os alunos pra fazer o quê? Pesquisar os trabalhos que já é pronto na internet. Aí um abre o Word, o outro o Excel, o outro o Google e o outro o X-Vide pra ver pornô. E foda-se, tá liberado, né? No meio do trabalho, algum grita. Professora! Olha aqui o que Cletinho abriu. É o quê? O Excel. A quadra do colégio público, foda-se, parece uma sinuca. Cada canto é um buraco. Jogos interclasse e o pessoal entra pra jogar de kimono. Que é pau, meu amigo. Do pescoço pra baixo é canela. O Popó foi convidado pra disputar um interclasse numa escola pública. Ele não quis ir porque achou muito violenta. O chão da quadra da escola pública parece a cara de Whindersson depois da luta. O Adulio, tristeza, tristeza, tristeza. E eu gosto... Então todo o colégio, seja ele particular ou público, ele tem o quê? Dois tipos de alunos, né? Aquele CDF, que é o estudioso. E a gente. Que foda-se, né? Perturba um todinho pra no final do ano fazer a feira de ciência e ganhar os pontos. Eu fui assim, eu não vou mentir. Não, o CDF, o CDF é foda porque a gente, a gente não tá preparado pra viver, né? A gente, o CDF, ele se prepara, né? A gente, a diferença da gente pro CDF é mínima. É o quê? A burrice, somente. Né? A burrice, a preguiça, a nota baixa. De resto é tudo igual. Não, o CDF, ele é foda porque o CDF, ele planeja. O CDF, ele começa a estudar na primeira semana de fevereiro. Chega a final do ano, ele tá lindo. A gente começa na segunda. Semana de novembro. Né? E aí, na última mês do ano, quer estudar. Pra recuperar todos os pontos que perdeu o ano todinho. E fica sério na sala. O ano todo imperturbando, mas fica sério. Aí entra o amigo dele, dá um tapa na cabeça. Bora, Breno! E ele, ei, porra, dispense. Eu quero estudar. Doze de novembro, Breno. Não, agora... É tipo os caras da pelada que falam, não, agora vamos jogar sério. Perdendo de cinco a zero. Não, a professora já conhece Breno, ela já chega com a mãozinha aqui em Breno, ó. Aí, Breno, ei, professora. Até a senhora, logo agora, nesse momento que eu quero me dedicar e quero estudar, me diga aí quanto eu preciso pra passar. A professora, vinte e oito. Você não vai passar. Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto do CDF. Eu gosto do CDF. Porque isso aí é o quê? É o perturbador burro. Porque o perturbador inteligente, ele faz o quê? Ele faz amizade com o CDF. Pra pegar o quê? Cola na hora da prova. Não, não é. Ele faz amizade pra pegar cola na hora da prova. Porque pra colar tem que ser profissional. Eu tinha um amigo meu que colava tanto na sala que o apelido dele era super bom, né? O bicho era profissional. Profissional. Ele era viciado tanto em colar que ele saiu da escola, acabou os estudos e foi pro crack. Direto. Porque não é fácil. A gente fala, não, porque colar é muito fácil. Não é fácil. Porra, é, é. Tem que ser um profissional do assunto. Tipo aquele lápis da tabuada. Quem criou aquele foi um profissional da cola. Tu pegou um lápis da tabuada, agora só não pode fazer muita ponta, né? Senão a tabuada vai sumindo aqui, ó. Né? Um amigo meu, ele só tinha lápis da tabuada. Porque ele era burro, não sabia nada. Ele só tinha lápis da tabuada. Aí ele fazia, fazia, fazia. Aí teve uma hora que ele, a ponta quebrou, ele desistiu. Começou a fazer tudo de caneta. Eu falei, ô Jonas, por que agora tu tá fazendo tudo de caneta? Ele disse, né? Porque chegou na tabuada do seis. Daí pra frente eu não sei mais não. Até cinco, eu me garanto. O burro, ele tem que ser inteligente nessa hora de colar. Porque tem os tipos de cola. Que é a cola o quê? Aquela padrão, que é você sentar do lado ou atrás do inteligente? Que é pra você fingir que tá arrumando a roupa e olhar. Né? Você olha aqui atrás, eu fiz o movimento, eu olho do lado, tá aqui. Só que tem gente que não sabe fazer isso. Tem gente que tá do lado do inteligente, ele olha. E ele não consegue enxergar a letra, enfim. E aí, de repente, ele se pega dez minutos olhando pra baixo. E a professora, tá olhando o quê aí? Ele, não, 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 nada não. E a professora, eu tô vendo, você não tá doido? Você tá olhando aí por quê? Ele, não, 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 não tô vendo nada não, professora. Ela, diga o que você tá vendo. Ele, eu só tô vendo se tem alguma rola desenhada na cadeira dele. A gente não sabe fazer isso. Tem um amigo meu, um amigo meu, no colégio, ele tinha uma técnica. Ele diz, ele escrevia o resultado dos gabaritos no rótulo da bebida que ele tava tomando durante a prova. Bicho, era miserável. Bicho, era miserável. Agora, um dia, a professora percebeu e levou, na hora, pra diretoria. A garrafa de Itaipava de 600ml. Levou pra diretoria. Ele foi junto. Ela voltou pra sala, ele ficou de frente pra diretora. A diretora, bonita. Como é que você tá tomando cerveja? Ainda está Itaipava. Durante a prova. E ele, mas eu nem bebi. Eu não abri a cerveja. A professora trouxe e tá na cozinha daqui da secretaria. A diretora. Põe, volta pra sala que eu tenho negócio pra fazer ali na cozinha. E abrir um torcida de churrasco. Colégio público tá nem aí. Tem a técnica padrão também, que é aquela o quê? Que é no número da mão. Que é, significa a letra do gabarito. Né? Um, letra A. Dois, letra B. Três, letra C. E assim vai, né? Só que às vezes dá muito errado. Às vezes dá muito errado. Eu tenho um... Eu já prevenciei uma prova dessa. Que você ficava aqui, ó, sentado. Aí você olhava pro lado. E aí, aí? O cara... A, cara, marcada. Aí o outro. B, marcada. Aí o mundo da hora dessa prova aí, o amigo meu olhou pro amigo, ele... E ele... A, B, C, D, F. Oxi, mas só tem até a D. Porra, deve ser a última, né? Deve estar se confundindo. Foda-se, vou marcar a D. Marcou a D. Acabou a prova, ele saiu. Eu falei, porra, que letra é aquela que tu tava fazendo? Ele, que letra? Se não, a gente ficou assim, com a mão assim, com a mão assim, com a mão assim. Não tem E? Eu marquei a D. Ele, não, porra. Eu tava mandando tu esperar que eu acho que eu tenha confundido todas as outras letras da prova inteira. E ele falou, mas e agora? Não, e agora tosse pra eu errar, que aí tu acerta. É foda porque teve um boato no meu colégio que vazou um gabarito de uma prova. E todo mundo pegou esse gabarito da prova e tava decorando o gabarito, anotando na mão, anotando na cadeira, pra poder fazer a prova. E os professores descobriram. Aí vem a vingança. Os professores descobriram, fizeram um gabarito falso. E vazaram um gabarito falso de propósito. Olha, foi uma tomada de cu naquele colégio. Que eu nunca vi aquilo acontecer antes, em toda a minha vida. Os professores se juntaram e botaram um gabarito falso pra vazar no colégio. Todo mundo decorou a porra do gabarito falso. Foi todo mundo. A galera nem lia a prova, já ia marcando. Primeiro dois, primeiro T, primeiro K, B, C, D. Acabou, todo mundo tirou zero. Todo mundo. Aí a aluna na outra sala ficou puta, foi tirar satisfação com a professora. Vê se pode. É tipo tu ligar pra companhia elétrica, pra reclamar que o técnico subiu no poste pra desinstalar teu gato. Não faz sentido. E ela chegou na professora, puta. Chegou na ela e falou, isso não se faz, professora. E ela, por que não se faz? Ela, não existe isso que a senhora tá fazendo com a gente. A professora, ela pega e fala, eu não sabia que você colava tanto, Maria Eduarda. E ela, eu não sabia que a senhora era uma grande filha da puta, professora Carmen. Meu amigo, é pra se fuder. Mas a gente tem que se esforçar mesmo, a gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar pra ter um futuro melhor. A gente tem que se esforçar, mesmo estudando na escola pública, na escola particular. Tudo isso tá dentro de você, pra você um dia, no seu futuro, poder ter sua grana. Poder ver todos os seus amigos de iPhone novo. E bater no peito, entrar numa loja com seu próprio dinheiro e comprar um Moto G. Senhoras e senhores de Recife, muito obrigado. Tamo junto. O Moto G já tá aceso ali atrás. Tchau.